Alô, boy, tudo bem? Alô, boy, tudo bem? Alô, boy, tudo bem? Agenda cheia, eu tenho meu dia E eu conto as horas, quem diria? De começo ela reclama Me conta os fatos da semana Pergunta das putareias Como tá a escorreria Mas nunca fala que me ama Hidro tá cheia, ela me chama Tirar da roupa é covardia E da vermelha eu nem queria E da fumaça ela reclama Do meu whisky ela reclama Das putareias correria Mas nunca fala que me ama Juro eu vou mudar um dia Ela me olha com o iradeiro Primeiro rádio nós na cama Amei a luz filme sem drama Espera e passa lá me arranha Purchase your tracks today É diferente ela sabia Conexão que mede os dias Mas não assume que me ama Nunca fala que me ama Segundo round muda o clima Tudo lento igual magia Toma o gole e bate a brisa Toma o estraga, ela me xinga E não pensa de vir por cima E não pensa de vir por cima Não parar de vir por cima Terceiro round luz do dia Perde a pose de bandeira Põe minha camisa e te espondeira Por ela eu mudo de vida Na janela obcebada Purchase your tracks today Tô indo embora Ela me abraça Esquece até da fumaça Só não lembra quem me ama Não admite quem me ama Botei meter fora do dia E dispensa é covardia Diz que me liga essa semana E o fim de tudo é na minha cama Porque sabe quem me ama Porque sabe E da fumaça ela reclama E do meu whisky ela reclama Das putade é correria Mas nunca fala que me ama E da fumaça ela reclama Purchase your tracks today Das putade é correria Mas ela sabe que me ama E da fumaça ela reclamair